Relacionado ao caso de assalto a Malu, o que acontece no caso de Fatim Fatim, em que a capital de Lili, o Tenente-General Ler Anantimor, apela para a Polícia Nacional Timor-Leste. A toda medida seria que o MNB comete crime, e a cidade de Lili, o que o assalto a Malu, a Malu, não tudo a Malu, mas que o Timor-Leste, e a relação à sanitaria. A situação é o que declara, a instituição Força de Defesa Timor-Leste. No PNT, o serviço é muito o que controla a jovem Sira, e o grupo é o grupo Sira, e o que provoca a situação. O Tenente-General FFDT, o tempo, o Malu Lili, também o Ler Anantimor, o que o jovem Sira, preocupa o que o Ida Ida no futuro, também o jovem que o Ida Ida nação Timor-Leste. O Loro, o Loro, o Loro, o Loro e o Kusma, e o Liliu para a arte marxiais. Agora, o Facebook, o Whatsapp, o Loro, o Loro, o Loro, o Loro, o Loro, é imoral. O Loro, 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 Agora, o que estão atroz, o Loro, o Loro, o Loro, tem que tomar medidas sérias, para o Loro, os criminosos Sira, porque quase que ele era na Italarona, na arte marxiais. Agora, o Loro, o Loro, é na Filafate. Então ele aproveita, aproveita. A gente pensou que ele controla a situação. E a gente pensou que ele estava mal com a gente. Então a gente pensou que ele estava morto, que ele estava morto. Ele estava morto, ele estava morto. Ele estava morto, o tempo estava morto. E a Lorongira e o Kusne, caso de assaltar malu entre grupo, acontece a área manleu. Como morro, no Beto Tassi, o que resulta emana em Toluca, O presidente da República, Francisco Guterres Luolo Moss, preocupa a situação que o assalto malo entre grupos artes marciais. O presidente da República, Moss, suba parte de segurança, atua segura emasira nebeja tudo atitude e moral.